Como colocar música na bio do Instagram no iPhone e no Android? Saiba por música na biografia. Se te ajudar, deixe seu like, se inscreva para receber mais dicas e compartilhe o vídeo. Por que no Instagram não tem a opção de colocar música na bio? Quem pode ver a música na bio do Instagram? Veja como colocar pelo Android. Abra o Instagram, acesse o seu perfil, toque em editar perfil. Selecione a opção música, toque em escolha uma música, selecione o trecho da música e confirme. Se desejar, adicione uma legenda no campo abaixo. Toque em concluir no canto superior da tela. Salve as alterações no seu perfil. Então é isso, se te ajudou, deixe seu like, se inscreva para receber mais dicas e compartilhe este vídeo sobre como colocar música na bio do Instagram.